BB Cream, 15 benefícios em apenas uma linha para cuidados com os cabelos. Shampoo fortificante para higienização com ação reconstrutora aos cabelos frágeis e quebradiços. Condicionador hidratante para a máxima emoliência dos cabelos. Living, que confere proteção térmica, brilho extraordinário e proteção UV. Máscara fortalecedora para a recuperação dos desgastes dos fios. É uma linha completa que confere 15 benefícios para manter os cabelos, além de lindos, saudáveis e sedosos. Lacan Cosméticos, tratamento com performance profissional.